Hoje o clima tá blue, raja alugada, verde do bom e as dores afanhadas, hoje o clima tá blue. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vocês estão bem aí? Mais um dia aqui no nosso canal Teus e Nath, então é no momento só o Teus, que é eu. Já, já, já eu vou lá buscar a Nath, né? Cara, hoje o vídeo tá foda, opa. Hoje tá muito legal, cara, porque hoje a Índia, a Índia, a Índia pra onde? Vamos pra Minas Gerais, cara, Santa Bárbara. Cara, eu tô muito feliz, sério mesmo, tô muito feliz. Vai ser a minha primeira viagem de avião, cara, sabe o que é isso? Viagem de avião. Eu tô meio cabelo, sabe? Mas, né, então, só vamos, né? Aí hoje eu levantei, era 11 horas, não, não. Não, não, não. Eu já levantei o estado, maluco. Foi, acho que umas 9h30, né? Aí agora eu vou no salão, né? Então vai ficar bonito, bonitinho, né? Bonito, bonito, né? Então, aí depois do salão, meu amigo, ele vai vir aqui, né? Aí ele vai vir aqui me buscar e na minha casa, né? E daqui a gente vai pegar a Nath, né? Aí de lá a gente vai pegar a minha mãe no serviço dela, né? E no serviço dela a gente vai lá pra Rodolgara. Aí a gente vai subir a Serra de Buzo e depois vamos lá pro aeroporto pra pegar o... E, mano, de lá só vamos, cara, que o mundo é nosso, na Era Deles. Depois eu volto com vocês e é isso aí, cara. Só vamos que hoje o dia tá em chave, garoto. Tá muito bonito. Beijo, 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 beijo. Tchau, beijo, beijo, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Salve, velhinha do YouTube. Tô mais um dia aqui no nosso canal Teus e Nath. Agora a gente tá indo pra onde, amor? Fechei no Minas. Minas Gerais, salvamos, fechou. A gente vai viajar pra Minas Gerais, né, meu amor? A gente vai pra onde? Minas Gerais. Minas Gerais, beijo. Salvamos agora. E aqui é o avião que eu vou morrer. Não, não vou morrer nada. Vou morrer sim. Vou morrer sim. Vai ou não vai morrer? Não. Não? Total. Tchau, cara. Tchau, cara. Valeu. Tchau. Tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Esse é o bicho ao pé, mano. Bora pra Minas Gerais. A vida tá mais velha. Só vamos, caralho. Bora, 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 bora. BH estamos chegando. Estamos chegando. Né-Fillah. O que veio aqui. Bee' Sobe, mano. Música A gente tem que trabalhar em 0,340 km 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 A gente voltou agora aqui com mais mais um vídeo Agora já estamos aqui no avião Já estamos indo no avião Estamos aqui no avião Com mãe Só vamos, cara BH a gente está chegando aí Vamos lá agora Só vamos Seja bem-vindo a sua volta do Volvo 312 Seja bem-vindo a cidade de Belo Horizonte É a porta de convite Tá vendo só? Você acredita? Salvamos então Chegando lá, aí a gente volta Valeu Meu Deus Essa é a memória do Volvo Essa é a memória do Volvo Essa é a memória do Volvo É a memória do Volvo Que vós ... Achei Vamos lá. 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 Vamos lá.